Nem tremei? A Glock camuflada com o peito da onde rola um copo Não dá para quebrar um galho ainda Vamos lá fora Você quer jogar fora? Brasil Oi? A Glock camuflada com o peito da onde rola um copo Brabo Sobrou algum? O jogo não está realizando para mim agora não É um maluco, doa nada aqui A barraquinha está sem tenda Depois que eu desliguei Se for Legal para mim Agora a Glock camuflada com o peito da onde rola um copo A Glock camuflada com o peito da onde rola A Glock camuflada com o peito da onde rola Secarem Comprimente Secarem Comprimente Peguei Comprimente O que é isso? 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 Paule Paule salve 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 In there early point. Supply box identity. Marking location now. Atee mine ready. Olha, o Jack olhando a terra pra mim, você acha? É horrível o negócio também, pô. Pegue essa arma! Todo mundo tem Revive? Não. Revive? Quem é isso? Velopaca, velho. Parece que a gente fala malmente e sei lá, parece que dá uma bugada pra cá. Oh, esse cara aí. Calei. Ah, meu Deus do céu. É o cara aqui? É? Aí, o cara tá, velho. O cara não apareceu pra mim, parece que depois, velho. Não pode isso. Ah, que jeito, velho. Me dá as costas, o cara me deixa. Me dá as costas, velho. F***, velho. Têm com a mão de uma mão. A fire start. Eyes up, soldier. Tinha. Você está aqui e você volta para o boteiro. O cara está lá, mas está lá. Mano, o c*** velho. Estão mandando tiro em você daqui. Vamos para uma loja, vamos para cá. Uma loja quente. Entendeu? Eu não sei. O que? O que? O que? O que? O que? . 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 O inimigo é astuto e planeja meu O inimigo é astuto. Não é? Enveja o ataque Eu não estava vendo Eu estava vendo aqui, ó Eu vi já Eu vi já Eu tiro aqui, ó Manchete Que tira aqui? Colete, colete, colete Vai, vai, vai Não, 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 não Dois atirando em nada agora Quebrei colete dos dois Ah, choveu da pobreira Qual é o outro que tu falou que tinha já? Qual é o outro que tu falou que tinha já? O outro já foi já foi já Peguei 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 Tenha seis baúes aqui Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Paguei safe Toma tiro Olha o cara ali na frente Não ta marcando essa porra Não marca Toma no porra O que é isso? Mapa bugado do caralho Mapa bugado do caralho Mapa bugado do caralho Mapa bugado do caralho Se o cara não ta te vendo, mas ta Legal G6 de Deus Então são 3 squads 13 Os cara vai ta tudo vindo ali da mina né? Não Clebo, deu uma calca que tinha um cara pra essa direção aqui parece Péssimo cara O que é isso? Deixa eu ver O cara tava aqui ó Mas não ta marcando Toma Desisto Eu vou voltar Eu vou voltar Labirintos cara Vai sair dele um monte de mortos 12 São 9 5 squads 9 villas 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Ah não tava lá, tava pegando o tiro no cara. Vai lá. Então eu fico marcado, consegui atirar lá, lá. Você consegue ver ele ou não? Não. Ele tá na pedra? Não, tá pegando o tiro. Põe no outro lado aqui. Desceu, desceu, desceu. Você ganhou esse? Não. Não. Ele está no ar. Ele está no ar. Ele está no ar. Ele está na pedra. O carro está no ar. É legal. O carro está ali na mina. Acabei de ver. Mas o da mina é safe aqui ainda. Butsu. Uns filmes. Nós temos três very goods. Dois. Três. E quatro. Pode ter um três... Três e um, pode ter dois vezes. E aí Caralho Mataram o cara lá E aí tá tudo ali Não, trocou já Só nós vamos ver esse Nós contra dois Já vi um E atenção Tô boa tarde Tô safe mano Seja bem Tá Agora é minha vez Pega agora Vai deixar pra cá Os cria E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá vindo já Tá aqui ó Tá aqui ó Boa É nóis Porra velho Porra velho É nóis Eu achei uma outra taca ali no chão Viu 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 É o bonde da roupinha Fique de lá Viu 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 Mais uma só e já é Viu Viu Obrigado.